Olá pessoal! Sejam bem-vindos à série Presidentes da República do Brasil. Conheça agora, mais um dos presidentes que governaram a nossa nação. Washington Luiz Pereira de Souza. Fluminense, advogado, historiador e político brasileiro, décimo terceiro presidente do Brasil de 1926 a 1930, e o último da chamada República Velha, além de ter anteriormente, ocupado os postos de décimo oitavo presidente do Estado de São Paulo, e terceiro prefeito da cidade de São Paulo. Foi deposto em 24 de outubro de 1930, 21 dias antes do término do seu mandato como presidente da República, por um golpe militar liderado pelo general Tasso Fragoso, que passou o poder, em 3 de novembro, às forças político-militares comandadas por Getúlio Vargas, na denominada Revolução de 1930. Foi o criador do primeiro serviço de inteligência do Brasil em 1928. O apelido que o definia era Paulista de Macaé, pois, embora nascido no estado do Rio de Janeiro, sua biografia política foi toda construída no estado de São Paulo. Foi chamado também de O Estradeiro, e, durante a Revolução de 1930, de Doutor Barbado pelos seus opositores. Sua eleição foi recebida com grandes esperanças, após um período de agitações políticas. Não renovou o estado de sítio aprovado no quadriênio anterior, por Arthur Bernardes, que continuou vigorando, porém, em alguns estados, para o combate da coluna Prestes. Distinguiu os presídios políticos da Ilha da Trindade e da Clevelândia no Amapá, mas, embora tivesse prometido libertar todos os presos políticos, segundo sua mensagem presidencial de 1927, não concedeu anistia aos revoltados de 1922 a 1925. A seguir, novos focos de insatisfações políticas o levaram a endurecer a lei de imprensa e a aprovar, a Lei Celerada, que jogou novamente o Partido Comunista na ilegalidade. A coluna Prestes, esgotada e sem apoio da população para uma revolução, em 1926, se retira para a Bolívia. Uma de suas realizações foi a rodovia Rio Petrópolis que, inaugurada em 1928, mais tarde receberia seu nome, pertencente à BR-040, primeira rodovia asfaltada do Brasil e considerada na época como uma grande obra da engenharia civil brasileira, um marco, muitos populares pensavam que as obras foram realizadas por norte-americanos ou outros estrangeiros. Criou, em 1928, a Polícia Rodoviária Federal. Instituiu, pelo Decreto nº 5083, de 1º de dezembro de 1926, o Código de Menores. Criou, em 1927, a Aviação do Exército. Em 23 de maio de 1928, Washington Luiz foi baleado no Hotel Copacabana Palace por sua amante, a marquesa italiana Elvira Vichimaurici, que tinha 28 anos de idade. O presidente foi então internado, sendo a versão oficial de que teria tido uma crise de apendicite. Quatro dias depois a jovem marquesa foi encontrada morta. A versão da polícia foi de que teria sido suicídio. O Washington Luiz foi exilado, vivendo muitos anos nos Estados Unidos e posteriormente na Europa. Regressou ao Brasil em 1947, recusando-se a voltar à política. Durante esse período se dedicou à história e às suas cartas e documentos para a posteridade. Em 4 de agosto de 1957, faleceu em São Paulo. Obrigada por assistir e volte sempre. Se gostou do vídeo, não esqueça de deixar o seu joinha. E aí E aí E aí E aí